Brasil, mostra a sua cara, eu quero ver quem fala. Isso aí já tá biruta, já. Com a cor do Brasil, fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, eu sei que vocês gostam muito desse vídeo. Top 10 ações para investir em janeiro de 2022 que estão baratas. Presta atenção, que estão baratas, segundo os analistas. Mas antes de mais nada, como eu sei que você é uma pessoa maravilhosa que tá aí me vendo, que gosta de mim, mesmo assim no meio biruta, dá o seu like e espera no nosso vídeo pra gente saber que você gosta do conteúdo, amor. Antes de mais nada, eu quero saber qual ação você aí acha, você acha, estudando, que está barata para investir em janeiro de 2022. Comenta aqui embaixo, eu quero que você comente. Vê aqui qual ação que tá barata, comenta no vídeo. Então, sem enrolação, como diz o meu amigo, põe a foto dele aí, o economista sincero, como é que ele fala, Catochinho? Sem enrolação. Sem enrolação, aí a décimação é ela, é a Petrobras. A companhia de capital aberta, ela é controlada pelo governo federal, tem mais de 60 mil empregados e produz diariamente cerca de 1,7 mil barris de derivados de petróleo. Então, volta pra mim, a gente gosta de falar, eu, por exemplo, Carol, eu gosto, me invisto na Petrobras. Agora, tem dedo do Estado. Tem gente que investe e tem gente que não investe. Então, é bom estudar, mas eu, Carol, gosto da Petrobras. E é de quem? Brasil! É do Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Na tela, indicadores fundamentalistas da Petrobras. PL de 2,72%, ROIC de 24,95%, ROE de 36,59%, ROE excelente. Pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 20,05% e o PVP de 1%. Em nono lugar vem ela, a Cirela, como diz meu amigo Pablo. Vamos lá falar um pouquinho da Cirela. Cirela é uma companhia atuante na incorporação e construção de imóveis residenciais, sediada no estado de São Paulo, há mais de 55 anos no mercado. Atualmente, a companhia se encontra presente em 16 estados e no Distrito Federal. Volta pra cá. Aí, Cirelinha! Vamos aos indicadores fundamentalistas dessa empresa na tela. A empresa tem um PL de 6,33%, ROIC de 9,58%, o ROE de 15,46% e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,17%, PVP abaixo de 1 em 0,98%. E nosso oitavo lugar, sem enrolation, é a MRV. MRV Engenharia e Participações SA é uma construtora e incorporadora brasileira. Seu foco de atuação é no mercado de empreendimentos residenciais populares, primordialmente obras do programa Minha Casa Minha Vida. Volta pra cá. Você vê que o setor de construção tá sendo falado, porque a gente, toda hora que eu ando aqui no bairro, eu vejo prédios subindo, subindo, subindo. Então tem bastante prédio aí que sendo construído. Graças a Deus, tomara que cresça muito, que alavanque as construtoras, todas as empresas do Brasil. Coloca aí na tela, por favor, os indicadores fundamentalistas da MRV. A empresa tem um PL de 7,86%, ROIC de 6,95%, o ROE de 11,69%, pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 5,61% e o PVP está em 0,92%. Em sétimo lugar vem ela, a Neo Energia. É uma empresa que atua com geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica. É a segunda maior do setor no país. Ela atende 13,9 milhões de unidades consumidoras, atuando em 18 estados. Volta pra mim, muita gente esse ano comentou comigo da Neo Energia, trouxemos ela aí e os indicadores, claro, meu amor, pra vocês aí na tela. Seu PL está em 4,92%, ROIC de 10,56%, ROE de 17,96%, entregou um dividend yield de 3,02% e o PVP está abaixo de 1 em 0,88%. Em sexto lugar vamos a empresa, muito comentada também, que é a JHSF. Vamos falar um pouquinho da JHSF. A JHSF Participações nasceu em 1972 e atua no desenvolvimento e administração de projetos imobiliários em setores que falaremos adiante. Os empreendimentos são numerosos, passando pela construção de mais de mil agências bancárias até uma grande reforma no prédio da antiga Bovespa. Volta pra mim, não é recomendação de compra, meu amor, estude as empresas, por isso que a gente traz aqui sempre fatos e argumentos. Na tela, os indicadores fundamentalistas da JHSF. Seu PL está em 4, ROIC de 15,12%, ROE de 20,69%, Dividend Yield de 7,35%, PVP abaixo de 1 em 0,83%. Em quinto lugar está ela, a Sanepar. A Companhia de Saneamento do Paraná, sediada em Curitiba, é uma sociedade de economia mista e de capital aberto, controlada pelo Estado do Paraná. Sanepar é responsável pela prestação de serviços de saneamento básico a 345 cidades paranaenses, além de 297 localidades de menor porte. Sanepar, setor perene, muita gente perguntou pra gente da Sanepar esse ano, não é, Catoge? Nossa. A gente tem vídeo da Sanepar aqui no canal, vai lá, dá uma olhada. Muita gente perguntou. Agora sim, indicadores fundamentalistas na tela da Sanepar. PL em 5,10%, ROE de 15%, ROE de 12,10%, Dividend Yield nos últimos 12 meses de 5,27%, PVP abaixo de 1 em 0,77%. E muita gente me pergunta e tem que perguntar, Carol, por qual corretora você investe em ações no Brasil? Eu invisto pela Toro Investimentos. Coloca o Torinho roxo pra gente aí do lado, ele é muito bonitinho. Ó, corretora, home broker fácil, plataforma simples, taxa zero pra você investir. Tem um detalhe, tem cashback. Se você investir nos fundos de investimento, uma parte volta para a sua conta corrente em dinheiro. E tem mais, a gente tem presente, a gente tem bônus, a gente traz aqui pra você começar a investir. Abriu conta, ativou. Com 5 reais, 10 reais, tem que abrir a conta e ativar. Já ganha duas planilhas gratuitas. Organização financeira e rebalanceamento de carteira, que muitas pessoas me perguntam. Tá aí, clica na descrição, tem o link. Gente, é gratuito, você abre em 10 minutos tua conta, pelo celular, começa a investir, tá aí. Descrição do vídeo, link tá aí, né, Catochinho? Na descrição. Na descrição, clica, abre tua conta, ativou. Voa e vai ganhar essas duas planilhas. Em quarto lugar, vem quem? Vem ele, o Banco do Brasil. É uma companhia aberta de economia mista, com sede em Brasília, fundada em 12 de outubro de 1808. Atualmente, o Banco do Brasil é conhecido como um dos maiores bancos da América Latina, se encontra presente em mais de 15 países. Volta pra mim, Banco do Brasil, Banco gigante, 1808, Catoch? A gente nem sequer existia. Banco forte no agro, tá fazendo inovações. Indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil na tela. PL em 4,86, o ROE de 12,72%, Dividend Yield de 7,68% e o PVP abaixo de 1,0,62. Volta pra cá, só tem um detalhe. Banco do Brasil e as outras empresas que estão aqui é de quem? Brasil! É do Brasil! Zil, zil, Brasil, zil, zil. É nosso, é do Brasil. Vamos falar bem do Brasil, tem grandes empresas. Agora, sim, vamos ao nosso pódio. Medalha de bronze em terceiro lugar, mais um banco, é o Banrisul. Banrisul que está sendo cotada a ação hoje a 11,65. O Banrisul é um banco múltiplo controlado pelo estado do Rio Grande do Sul e por acionistas. Ele está presente em mais de 1.200 pontos no Brasil e, detalhe, no exterior. Volta pra mim, banco, a gente sempre fala que é um setor perene, é um setor que os iniciantes gostam de ver, mas estude a empresa. os indicadores e, é claro, na tela, os indicadores do Banrisul. PL de 5,11, ROE de 10,67%, entregou o Dividend Yield de 9,28% e o PVP está em 0,54, bem abaixo de 1. E agora, me conta, antes de eu falar, a medalha de prata. Está curtindo o vídeo? Dê o seu like. Seguinte, já se inscreve no canal, meu amor. Vem aqui, se inscreve, ativa o sino pra você aprender cada vez mais sobre investimentos. Em segundo lugar na medalha de prata está ele, um banco também, o Banco BMG. O Banco BMG é um banco múltiplo que oferece serviços e produtos tanto para a pessoa física como jurídica. Para a pessoa física, atua com cartão de crédito consignado, crédito pessoal e seguros massificados via parceria. Aos clientes, pessoa jurídica, o banco oferece prestação de serviços financeiros estruturados. Volta pra mim, Banco BMG, que também foi muito perguntado durante esse ano. E agora a gente coloca aí na tela os indicadores fundamentalistas. PL em 8,10. O ROE, 6,33%. Entregou dividend yield de 5,19%. PVP bem abaixo aí de 1 em 0,51. E agora sim, medalha de ouro. Quem será que é essa ação aí? Quem será que está ganhando a medalha de ouro? Tambores na tela. É ela, é as ações do Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar é um grupo brasileiro que atua no comércio, tanto no varejo quanto no atacado. Atualmente ele é parte do Grupo Cassino. A estrutura de negócios está dividida em 5 unidades. Multivarejo, compre bem, GPA malls e multibenefícios. Então tá aí medalha de ouro para o Grupo Pão de Açúcar, mas trouxemos também os indicadores fundamentalistas. Coloca na tela. Seu PL está em 3,77. ROE de 12,28%. ROIC de 3,86%. Entregou um dividend yield de 9,62%. E o PVP bem abaixo de 1 em 0,46. E aí, meu amor, gostou do vídeo? Foi bacana? Foi legal? Responde aqui pra mim. Qual ação você acha que está barata para investir em janeiro de 2022? Certo, meu menino? Certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores, porque isso aqui é pra vocês. Vai lá, abre sua conta, comece a investir, pensar no seu futuro, porque quem investe... O futuro agradece. Um beijo de luz, meu amor. Fiquem com Deus. Voa Brasil, querendo ou não. Voa Brasil, a gente vai voar. E até o próximo vídeo.